Então, é isso. Eu não me arrependo porque eu fui sincera comigo mesma, mas, ao mesmo tempo, eu sei que esperavam de mim uma coisa diferente. Então, é muito... É complicado também estar nessa situação de que a expectativa que o outro coloca em ti, na verdade, é uma proximidade unilateral, entendeu? Ele se sentia próxima dela, ele começou... Mas é isso que a gente está falando. Mas ela não sentia isso e ela não é obrigada. Não, é claro que não. Não, mas ninguém está obrigando a enganar. Eu sei, mas assim, ele criou uma expectativa nela baseado no que ele... Mas qual o problema dele ter criado essa expectativa? Não, tem problema. Ué, tudo perfeito, é que a expectativa é dele. Mas ela não é obrigada a... Mas a Bárbara está falando como se, tipo assim, porra... Não, ela não é obrigada a... Então, mas eu estou falando em... Mas a gente não está forçando. É, a gente não está forçando ela. Eu sei que não, mas tu entende? Mas ela está falando isso para ele. Ele fala para você. O que é isso?